Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, da novela da vida real É isso aí gente, pessoal, já chegamos ontem aqui em Curitiba, tá? Nós já estivemos em uma oficina que dá conserto de baú Na verdade nós já estivemos em duas, duas oficinas que dá conserto de baú Uma delas falou a mesma coisa que as outras falaram, não tem como pegar esse ano E nesta oficina eles me deram o telefone de uma outra, que nós ligamos também E nos deu a mesma resposta que esse ano não teria como fazer o serviço, como pegar, porque eles estão cheios Aí nós fomos naquela oficina que eu liguei lá de São Paulo, que eu tinha combinado lá em São Paulo Que ela disse que se a gente chegasse ontem, quem sabe eles conseguiriam agendar para a semana que vem Tá ok gente? Então venha, nós vamos conversar o que aconteceu Vocês querem saber o que aconteceu sobre a oficina e querem saber onde o marinheiro está agora aqui em Curitiba? Vou mostrar para vocês, tá ok gente? Porque nós viemos daí quando deixamos o caminhão A nossa Muriçoca gente, nós deixamos lá no estacionamento da Acetrans Lá na conjunção, no trevo da 277 com o contorno Lá tem o estacionamento da Acetrans Nós deixamos a Muriçoca lá Meu irmão foi lá nos apanhar E trouxe aqui até o lugar que ele emprestou para a gente Que ele cedeu para a gente, para a gente ficar nesse período que a gente está aqui E vocês querem conhecer o lugar que a gente vai? Então vem comigo, vem Mas antes disso, deixa o like Tá ok galera? Deixa o like aí e vem com a gente Porque eu vou mostrar para a gente onde a gente está Aqui pessoal, aqui é a oficina É o escritório central da oficina do meu irmão E nesse ponto aqui ele resolveu fazer umas kitnets Ele tinha uma empresa aqui de refrigeração E também é a empresa de assistência que ele dá nos escritórios dele E há uns tempos atrás Ele resolveu, como tinha muito espaço Ele resolveu fazer algumas kitnets aqui Tá? E vamos ver se eu acho aqui Acho aqui E nos forneceu uma Além dessa kitnet, tá ok gente? Ele nos forneceu esse carro aqui Que é uma Meriva Que é o carro que a gente... Meriva ou Zafira? Uma Zafira, desculpa Uma Zafira, tá? É com essa Zafira que nós vamos ficar aqui Ele nos ofereceu esse carro aqui à vontade Para a gente resolver nossos problemas Para a gente, quando precisar ir lá buscar o caminhão Vamos lá com a Zafira E deixamos o caminhão E deixamos a Zafira lá no estacionamento Tá ok gente? Então Vem comigo, vem Vem conhecer aqui o lugar que nós vamos ficar Tá? Aqui é O negócio aqui gente Tá? A porta aqui Aqui para abrir basta E para fechar Acho que ia apertar o dedo Não, esse aqui era para abrir lá fora Tá? Para abrir o portão basta apertar o botão aqui Abre, né? Um lugar bem gostoso Para a gente ficar Né? É um... É um ponto comunitário Caiu roupa do varal da mulher Aqui na parte de baixo Tem três kitnets Né? Três, duas aqui e uma virando lá São três kitnets Vamos mostrar ali Tem uma lavanderia Mostrar para vocês a lavanderia aqui Que tem aqui também Né? Tem uma Uma lavanderia aqui ó Que é uma lavanderia comunitária Para que as pessoas utilizarem, né? Duas máquinas, dois tanques Duas máquinas, dois tanques Ali tem outro apartamento Aqui já tem o segundo apartamento E na parte de cima São mais seis São mais seis kitnets Iguais a essa Né? E tem os varais Que são comunitários também Né? Para todas as pessoas utilizarem E nós estamos nesse apartamento O número um Tá? Mostrar para vocês como é que é gente Um apartamento bem Nós já estivemos aqui Passamos a noite aqui E agora nós estamos de saída Então venham conhecer, né? Então Tem aqui uma cozinha Né? Já toda mobiliada A mesa Mesa Armário Geladeira Geladeira Pasmem Pasmem gente A geladeira Veio acompanhado De um frango temperado Fiesta Tá ok gente? Isso aqui foi o presente Da minha filhada Sibeli Um abraço para você Obrigado Obrigado Para você ver que nós vamos Degustar isso aqui Com o maior carinho Tá? Ela deixou para a gente aqui Gente E as outras coisas Que estão na geladeira Que é o que tinha Na minha geladeira No caminhão Né? Aqui tem o fogão Fogão com central Aqui tem a via Que eu lavei umas louças Só que eu tenho que trazer Os panos de prato Fogão com a central de gás Né? Que é o gás Na central Para todos os apartamentos Hi-fi Para todos Hi-fi Né? Aqui temos um quarto Né? Quarto Tem cama de casal O armário Armário Né? E aqui Uma cômoda Com uma cômoda Um ventilador Exatamente E aqui nós temos O banheiro Né? Que nós já tomamos banho Que é um pouco bagunçado Mas Né? Um banheiro completo aqui Né? Um chuveiro elétrico Tudo Então essas kitnets Já vem completamente Mobriada Toda a montadinha Já é só você A pessoa viva E colocar A Os Negócios De exclusividade Tá ok gente? Então Esse é o lugar Que nós estamos aqui Fica Aqui em Curitiba Na rua Na rua Para poder me passar Para poder me passar Aprovasse o orçamento Com o prazo Com o prazo De quantos dias? Com o prazo de 10 dias Para ficar pronta Ok? Então seria a partir de terça-feira O prazo de 10 dias Para ficar pronta Aí nesse meio tempo Eu Nesse meio tempo Eu comecei a ligar Para as empresas Que consertaria Chassis No caso Veio uma indicação De um inscrito No canal aí Tá ok? Veio uma indicação De um inscrito No canal Que Passou o telefone Que passou o telefone De uma empresa Estupac Se não me engano O negócio é assim Estubac Estupac Que faz alongamento De chassis Só dizendo gente Que eu já liguei Para essa empresa E essa empresa Também não tem Espaço Para pegar Esse ano Só poderia lidar Com chassis A partir do ano que vem Já liguei Para lá Para conversar Ele disse Que não teria condições Nem de Ele disse Que não tem nem espaço Para colocar um caminhão Lá para fazer o serviço Que já está todo Dominado Tá? E nesse meio tempo Eu resolvi ligar Para a Eromec Tá? Que é a Eromec Que a gente sempre faz O nosso serviço Aqui na Cidade Industrial Também No Pinheirinho Na verdade E a gente sempre tem Vários vídeos Do nosso canal Feito serviço Na Eromec E a Eromec Diz que assim Que a gente tirar O baú É para levar lá Que provavelmente Eles vão fazer Esse serviço Para a gente Como eles já conhecem A gente E eles tem Todo o maquinário Necessário E pessoal capacitado Para fazer Esse tipo de serviço No chassi Então provavelmente Se vocês ainda não fizeram A sua doação Vocês tem até Segunda-feira próxima Para fazer a doação Que sempre fica Uma semana a mais Por que gente? Porque teve muitas empresas Que quiseram participar Do jogo da barba E quiseram contribuir Então algumas empresas Algumas dessas empresas Que vão fazer a doação Elas estão fazendo Uma doação Mediante Ao faturamento Delas Que seria o que? Uma porcentagem Do que eles estão ganhando Durante o mês de novembro Uma empresa vai dar um porcento Não sei quanto Sei lá Cada uma tem um valor dela E nesse Nessa porcentagem Então eles precisam Lógico Fazer o fechamento Do meiras Saber exatamente Quanto que deu O rendimento E nisso Poder fazer o valor Estipular o valor E mandar para o financeiro O financeiro Programar para fazer O depósito Na conta Do Sterlar Né? Então para isso O jogo da barba Resolveu Estender para mais Uma semana Para depósito Eu vou colocar a conta aqui Isso A Leila vai pôr a conta aí Então se vocês Ainda não fizeram A tua contribuição Se vocês não fizeram A tua doação Para o Sterlar Faça Que ainda tem Até segunda-feira Para vocês fazerem A sua doação Tá ok? E vamos ajudar Essa entidade Vamos ajudar A gente a atingir A meta E ajudar Essa entidade A fazer O que eles estão Precisando lá Beneficiar Melhor Esse Esse asilo Desses velhinhos Né? Seria bem um asilo Uma casa de recuperação Dos velhinhos Tá ok gente? Então vamos ajudar ainda Quem não ajudou Pode ajudar E como terminou O jogo da barba O marinheiro hoje Fez a barba Já está com Bundinha de neném Aqui né? Rostinho assim Bem lisinho Tá ok galera? Mas voltando Voltando ao vídeo Né? Então Nós combinamos Que a gente vai Levar o caminhão Assim que estiver Sem baú Lá na Aeromec Para a gente Fazer um orçamento Na Aeromec E notícia boa Leina? Boa Notícia boa Agora há pouco? Boa Agora há pouquinho Agora há pouco Gente O telefone Tocou Né? Era a senhora Da oficina Lá Eu esqueci o nome Dela Né? E ela dizendo Que de repente Vai sobrar uma vaga Para a gente Encostar a muriçoca Amanhã Gente Amanhã Não vai ficar Para terça-feira Provavelmente Eles estão conseguindo Uma vaga lá E amanhã A gente deverá Tirar o baú Vamos retirar O baú de cima E vamos levar O caminhão Depois Para fazer O orçamento Do chassi Mas acredito Que eles já começam A pegar o caminhão Já essa semana Que ela disse Que daí já consegue Providenciar O material Que precisa Já dobrar Ela vai ter que tirar As medidas certas Das chapas Que Das Travessas Que vão ser colocadas Então eles precisam Retirar a medida certa Inclusive Vão colocar Mais travessas Do que A princípio Ia ser Né? É A princípio Ia ser em torno De 10 ou 12 Mas o total Serão em torno De 15 travessas Embaixo Que vai ser trocada Que ainda estão boas Mas É melhor trocar agora Para não ter que mexer Logo depois Exatamente E a gente estendeu O serviço Também Nós temos Algumas chapas Do baú Né? Na frente do baú Que já estavam Trincando Por esse Justamente por causa Das travessas Estarem torta O baú Está se movimentando E tinha algumas chapas Está trincadas Eles já vão trocar Estavam trocar Estas chapas Também Ou fazer o remendo Sei lá E eu tinha um problema Muito sério Também Que era o buraco No chapéu Onde é encaixado O climatizador Né? Aquele buraco Não estava na posição Correta Tanto é que o meu Climatizador Quebrou Por causa Daquele buraco Está com O teto quebrado E eu não teria como Colocar o climatizador Novo ali Então eles vão Consertar aquele buraco Vão aumentar o buraco Para encaixar Um novo climatizador E eu ter condições De botar Trocar o meu Climatizador Ok? Tudo isso Já está incluído Tá ok gente? Então Outra coisa Que eu gostaria De falar para vocês Respondendo A alguns inscritos Teve vários inscritos Que chegaram Comentar com a gente Que seria mais fácil Trocar o baú Inclusive Falar Olha Na OLX Tem bastante baú Não sei aonde Lá em São Paulo Tem baú Gente Eu vou dizer Uma coisa para vocês A gente Quando a gente Tem um problema desse Nós pensamos Em todas as possibilidades Pode ter a certeza Que da mesma forma Que vocês estão pensando Numa saída para a gente Nós pensamos Em todas as possibilidades Possíveis Também coloquei Na balança A possibilidade De encontrar Um outro baú E simplesmente Arrancar esse E colocar outro em cima Mesmo que fosse mais caro Seria compensador Para nós Que a gente Não precisaria Ficar muito tempo parado Tá gente Então a gente Pensou nessa possibilidade Também Só que o nosso baú Gente É diferenciado Tá Nosso baú Não é um baú Comum Que você sai por aí Procurando Ah eu quero um baú De oito metros Ou eu quero um baú De nove metros Isso daí Você encontra Em qualquer pessoa Que trabalha com baú Você encontra Baú sobrando lá De oito Nove metros Só que é o que É um baú De oito metros Com dois e quarenta De largura Com dois e sessenta Dois e oitenta De altura No máximo Tá E o nosso baú Não O nosso baú É personalizado É um baú Que tem dez metros E sessenta De comprimento Ele tem três metros De altura Internamente Que não é qualquer baú Que tem isso E além disso Tem um chapéu Então o nosso baú Tem uma capacidade Para oitenta E dois metros Cúbicos De carga Então não é fácil De achar baú Dessa capacidade Pronto A disposição E outra coisa Também já verifiquei A possibilidade De a gente trocar Esse baú Por um baú novo Nas empresas Que eu liguei Que fazem baú novo Você pode Comprar o baú Agora Só vai receber No mínimo Daqui a sessenta dias O baú vai ficar pronto E o valor De um baú novo Só uma empresa Que me passou Um orçamento Com as características Do meu baú Com as características Que eu precisaria Para colocar Na minha muniçoca Me passaram Um orçamento De cinquenta mil reais Tá ok? Então é uma coisa Que seria Conveniente Até seria Né? Eu já Nós já tínhamos Eu e a Leila Já tínhamos Cogitado A possibilidade De no futuro A gente colocar Um baú novo No caminhão A gente já tinha Cogitado Essa possibilidade Né? Mas Não é tão fácil Assim você colocar O baú De uma hora Para outra Você pode Programar Assim Olha Vamos comprar Um baú Vamos Pede para um lugar Marca a agenda Daqui a sessenta dias Noventa dias A gente fica Com baú novo Aí é outra coisa Mas como a gente Necessita De uma coisa De urgência Quanto antes A gente resolver Nosso problema Antes nós estamos Na estrada Para ajudar A cobrir Essa despesa Para cobrir Esse gasto Que a gente Vai ter Tá ok? Então a gente Depende disso Então São coisas assim Que os inscritos Estão falando E não sabem Outro inscrito Foi lá Que eu comentei No vídeo Que o Kel me disse Que o Vanderlei Não faz Esse tipo De serviço Gente Quando eu quis Falar assim Eu não quis Entrar em detalhes Com vocês Tá? O Vanderlei A propósito Ele tem os serviços Dele Né? Como vocês Acompanham Como a gente Acompanha O canal do Vanderlei Tá vendo Que o Vanderlei Ribeiro Tá vendo Que ele tá fazendo A obra dele Lá na praia Tem que tá indo Pro litoral direto Fez mudança Resolvendo Fez mudança Pra praia Todos esses negócios Então ele tem Os problemas dele E se ele fosse Pegar pra fazer O meu baú Eu tenho certeza Que ele faria Esse baú Só que ele não teria Tempo suficiente Pra fazer Daí eu teria que Encostar o baú lá Ficar 30, 40 dias Pra ele poder Fazer esse serviço E não é isso Que a gente depende Quando eu quis dizer Lá da oficina Do São Paulo Lá na oficina Do São Paulo Não tem estrutura Estrutura pra que Que eu digo Quando não tem estrutura Não tem estrutura Pra retirar o baú De cima do caminhão Entendeu Pra botar o baú lá E fazer esse tipo De serviço E se tiver Essa estrutura Porque ela não é Especializada Em baú É em baú Exatamente Então eles não Têm os maquinários Suficientes Pra te retirar Esse baú De cima E fazer Esse tipo De serviço E mesmo que tivesse Gente Talvez o serviço Lá seria Bem mais demorado Tá ok Então É isso aí Tem gente me dizendo Também da oficina Do Lapinha Que o Lapinha Faz tudo isso Mas a gente Tá procurando Provavelmente o Lapinha Deve ter o serviço Dele lá também E como a gente Já viu que a Aeromec Que é uma oficina Que a gente já conhece Uma oficina Que a gente já trabalha Com ela Há bastante tempo Então eu dei preferência A fazer os serviços Lá com Com o Lapinha Tá ok Gente Então agora O que nós vamos fazer Né Agora nós vamos Né Sair Daqui a pouco Vou pegar ali A A Safira Que meu irmão Emprestou É Zafira Né É Zafira Eu acho que é Tá aí a minha memória Não tenho certeza Eu tenho que olhar lá O que tá escrito Porque eu também Agora não sei o nome do carro Tá Mas se você falou É Zafira Não sei Porque a tua cabeça É melhor do que a minha Tá ok Gente Então a gente vai pegar a Zafira E aproveitando o momento Né Agradecer meu irmão Paulo Sérgio Tá Agradecer de coração Aí por essa força Que tá dando pra gente Por esse apoio Que tá dando pra gente Aqui E nos emprestar Esse imóvel aqui Que poderia estar Rendendo lucro pra ele Né Que ele sempre aluga E um imóvel como esse aqui Dificilmente fica Ficaria vazio Então Quero agradecer de coração A força que tá dando A força do meu irmão Gilberto Também Que já se prontificou A me ajudar em qualquer coisa Que a gente precisasse Tá ok gente Então Agradecendo a todos E agora nós vamos sair Vamos dar uma volta Por Curitiba Porque o marinheiro da estrada Vai Fazer Consulta Né Vamos marcar Consulta Nós vamos marcar Consulta pra fazer A consulta Num cardiologista Vamos fazer o nosso check up Vamos fazer o nosso acompanhamento E aproveitar também Passar lá no caminhão Pegar mais algumas coisas Que esteja faltando E Passar no mercado Né Fazer as coisas aqui Pra gente poder ficar Esses dias aqui Só dizendo gente Que provavelmente Vai adiantar o dia Vai adiantar o tempo Que a gente vai Vai diminuir o tempo Que a gente vai ficar Porque eles vão Adiantar de terça-feira Talvez amanhã A gente já tire o baú Né E eu não sei Eu pedi pra moça Pra mulher da Da empresa Se a gente vai poder gravar As coisas Tá Não sei Se puder Provavelmente Talvez eles vão gravar Algumas coisas E mandar pra gente Porque Como essa situação De covid Com esse negócio De Que tá acontecendo Por aí Tá É muito difícil Às vezes as pessoas Deixarem a gente Tá frequentando Os ambientes Né gente Tá Como a gente Frequentava as oficinas Da mesma forma Então É bem possível Que talvez Eles façam Algumas gravações E mandem pra gente Pra que a gente Possa divulgar No nosso canal Aí Tá Isso aí Ainda está de stand-by Então Só avisando Que eu não vou poder Provavelmente Eu não vou poder Ficar lá gravando Todo o serviço Mesmo porque Também a gente Tinha outras coisas Que fazer Tá ok galera Então nós vamos Mas o que for possível A gente vai passando Sim A gente vai passando Vai mostrando pra vocês A situação que tá E vamos Nem que eles mandem Más fotos Sim A gente vai A gente vai divulgando Aqui no canal E agora nós vamos pegar A Zafira Que provavelmente É a Zafira mesmo E vamos dar um rolé Por Curitiba aí E de repente A gente até mostra Pra eles Algumas coisinhas De Curitiba Algumas coisinhas Andando Tá ok Em outro vídeo Provavelmente Porque senão Esse aqui vai ficar Muito longo Então depois a gente Faz outros vídeos Mostrando algumas coisas De Curitiba Pra vocês Tá ok galera Então agradeço A todos que estão Torcendo pela gente Agradeço de coração Mesmo Agradeço a quantidade De inscritos novos Que estão entrando No canal Que estão se inscrevendo Sejam bem-vindos Ao canal do Marinheiro da Estrada O pessoal Tá compartilhando Né Tão compartilhando Agradeço Aqueles também Que estão assumindo A campanha Do mais um inscrito No canal Do marinheiro da Estrada A campanha Como é que é Hashtag Inscreva-se No canal do marinheiro Hashtag Inscreva-se No canal do marinheiro Tá gente Hashtag Compartilhe Vamos E hashtag Compartilhe Então vamos Impulsionar Essa hashtag Aí né Hashtag Inscreva-se No canal do marinheiro E hashtag Compartilhe Os vídeos do marinheiro Tá ok gente Muito obrigado É Teve um inscrito Que falou lá Olha Eu já consegui Quatro inscrições No teu canal A esposa Duas filhas O genro Tá mandando Até o genro Se inscrever Oh beleza Meu amigo Muito obrigado Mesmo E é essa ajuda Que eu quero De vocês gente Essa ajuda Que eu preciso De você Tá Eu não preciso Que vocês me passem Um tostão Se quer Porque isso aí Graças a Deus Nós temos garra Nós temos força Temos saúde Pra trabalhar E correr atrás Das nossas despesas Mas Nós dependemos De vocês sim De um compartilhamento Nós dependemos De vocês Do Deixa eu ver Tá chegando Visita Vou dar uma pausinha Aqui Tá ok gente Então a gente O que a gente Precisa agora Nesse momento De vocês É exatamente isso Compartilhe nossos vídeos Arranje um inscrito No canal Deixa o like Não esquece De deixar o likezinho E convide um amigo Seu Pra se inscrever No nosso canal Tá ok galera É isso que a gente Precisa Isso que a gente Quis passar Pra vocês hoje E agora aos poucos A gente vai passando Pra vocês Enquanto isso Né gente Nós vamos Dar uma descansada Dessas viagens Agora nós vamos Fazer quilômetros E quilômetros Nessa cama Só sonhando Né gente Tchau pessoal Um abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe E que Deus E que Deus E que Deus